Sob vício de drogas, não é sobre vício de bebidas, não, é sobre as mãos de Deus, tá bom? Então as mãos de Deus é que estão sobre a minha vida e pela misericórdia dEle eu estou aqui nesta noite pra dizer pra você que Deus me ama e Ele quer salvar a minha vida e a sua vida que estão vindo aí também. Então eu vou contar uma história pra vocês de onde Deus me tirou. Legenda por Sônia Ruberti Eu não pensava que fosse tão simples assim, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, se Ele vive em mim, sou mais que vencedor, o que eu preciso sim é do Seu amor. É, que me botei de fé e me dá esperança, eu quero ser como uma criança, cheio de paz e alegria, mas nunca luta, esteja presente todos os dias, então eu quero andar pela fé, não olhar para trás e sempre vou dizer, Egito nunca mais. Egito nunca mais, Egito nunca mais, Egito nunca mais. 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 Egito no camarade Eu não, eu não pensava que fosse tão simples assim Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim Se Ele vive em mim, sou mais que vencedor O que eu preciso sim é do Seu amor É, que me mantém de pé e me dá esperança Eu quero ser como uma criança Cheio de paz e alegria Mesmo que a luta esteja presente todos os dias Então eu quero andar pela fé Não olhar para trás e sempre vou dizer Egito nunca mais 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 Quem é que você está no meu Deus? 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 Obrigado.